Fala aí galera, show galera do bem, amigos e amigas do canal, Márcio falando do canal Botão Manalhoca. Então pessoal, vamos dar um passeio de moto hoje, vamos ali no Rio de Janeiro. Estamos saindo agora, são 6 horas e 57 minutos da manhã, eu estou indo ali no centro do Rio. É um passeio de mais ou menos 100 quilômetros. Hoje nós vamos passar por toda essa estrada que liga a cidade onde eu estou agora, Cachoeira de Macacu, Rio de Janeiro, até o centro do Rio, Cachoeira. Eu falo Cachoeira de Macacu, Rio de Janeiro porque é estado do Rio, né? Primeiro vocês a me acompanharem. Estamos a bordo da moto do Cat Monster P960, hoje sábado de manhã. Bora lá! Cachoeira de Macacu Ai ai, vou ver quanto que vai pegar de gasolina. Bom dia colega, completa por favor. É, foi tempo que eu enchi esse tanque com 50 reais. Agora dá 8 litros e pouco. É. Tá bom? É cartão? É. Agora tá bom, né? Olha aqui. Tá, tá. Tá ótimo. Pegou 7. Tchau. 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 Tchau, tchau. Aqui pessoal, é onde se entra o Pabllo Comperge. O negócio de petróleo, que tem aqui em Venda das Pedras. A questão do espaço territorial de Itaporaí. Logo mais adiante um pedágio e moto não paga. Mas carro paga. Vamos lá. 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 Amém. 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 Obrigado, colega. Amém. 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 É isso aí pessoal, já estamos em Niterói, mas eu não vou entrar em Niterói, eu vou pegar a ponte Rio Niterói aqui. Quero aproveitar e deixar um alerta para todos os motoristas, motociclistas Que passarem pela ponte Que a ponte está multando com força Ou seja Ela passou dos 80 por hora, esteja onde estiver A multinha vai chegar Na entrada é 60 Na entrada aqui é 60 por hora E aqui é 80, não pode passar de 80 Não pode passar de 80 por hora, esteja onde está E aí 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 Chegamos na zona portuária aqui do Caju Olha os guindastes Vamos descer a ponte aqui agora Estamos próximo do Rio de Janeiro Estamos próximo do Rio de Janeiro E aí 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 bem, como que conseguiram chegar a essa conclusão? O centro fica na ponta, o norte fica mais na beirada, afastado, como se fosse para o sul, o sul fica no centro e a zona oeste fica do lado da zona sul, dá pra encender, né? Acaju, centro, Tijuca, Copacabana, é pra cá que eu vou, bora aí, bora comigo, gente! Agora aqui tem que prestar mais atenção, pra ver qual a saída que eu vou pegar. É a saída... Essa aqui. Bom, tá falando que eu vou pegar essa aqui, né? Se não for, já foi. Bora! Lá por baixo também sai. Lá por baixo eu sei que sai, né? Tá bom aqui. Essas saídas da ponte enganam, é quem não tá acostumado a dirigir aqui, acaba... Vou pra cá, né? Sentindo o Tônio Marcelo Alencar. Olha lá onde a gente passou, ó. Olha lá a ponte. Vou entrar aqui. Essa deroba. Aqui é cinquentinha, ó. Aqui tem radar. A ponte, a rodoviária Novo Rio aí, ó. Essa aí direitinho. Bem-vindo à cidade do Rio de Janeiro, pessoal. Estamos na cidade maravilhosa. Agora eu vou entrar pra direita. Aqui é a região do Gamboa, né? Era pra eu entrar ali na direita, ali, ó. Mas não tem como entrar, né? Mas eu acho que ali na frente tem. Eu vou acabar pegando o túnel. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Vou entrar aqui para a esquerda. Aqui é um sinal atrás do outro, né? Então vamos devagarzinho. Aqui é o que a gente chega lá. Os prédios altíssimos do Rio de Janeiro já foi, é a capital do país, né? Então ele é uma cidade muito bem desenvolvida, com prédios muito grandes em relação a outras cidades brasileiras. Principalmente aqui no centro do Rio e ele é meio que mesclado com igrejas antigas, mas igrejas enormes. Olha o tamanho dessa. Essa daí é a igreja? Nem sei se é igreja. Eu acho que é. O ruim é que tem uns bueiros no meio da rua, cara. Espera aí. Esse sinal fechou em cima de mim. Parar aqui, porque se você parar na frente, você toma ali uma multa. Ali, se não me engano, é a Candelária, a Igreja da Candelária. Famosíssima, a Candelária. Vamos nós. Agora, vamos lá. É ali a Candelária. Se inscreva no canal. Obrigado pelo like, obrigado por se inscrever no canal, obrigado por me acompanhar nesse passeio e até o próximo vídeo. Abraço do amigo Matauka, Kaguaka. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho